Descubra os segredos do poderoso remédio natural que está transformando vidas. Coma dois cravos da Índia todos os dias e veja as incríveis mudanças em seu corpo. Prepare-se para uma jornada de descobertas surpreendentes sobre essa especiaria milagrosa. Olá! Você sabia que alguns alimentos podem ser verdadeiros remédios naturais? E o cravo da Índia é um deles! Neste vídeo, vamos explorar os incríveis benefícios que essa especiaria pode trazer para a sua saúde, além de desvendar alguns mitos e verdades sobre seu uso. Então, prepare-se para se surpreender e aprender tudo sobre o poder do cravo da Índia. Ouro em forma de especiaria. Você sabia que o cravo da Índia já foi tão valioso quanto o ouro? Isso mesmo! Antigamente, seu preço equivalia a uma fortuna, e seu valor era tão grande que influenciou até mesmo grandes descobrimentos históricos. Desde os tempos antigos, o cravo da Índia tem sido utilizado como um remédio natural. Suas propriedades analgésicas e antissépticas o tornaram uma peça-chave na medicina tradicional, sendo amplamente utilizado em diferentes culturas ao redor do mundo. Vamos mergulhar nos sete principais benefícios do cravo da Índia para a sua saúde. Analgésico e anestésico. O cravo da Índia possui propriedades analgésicas e anestésicas, proporcionando alívio da dor, especialmente em problemas dentários, musculares e articulares. Antimicrobiano e antisséptico. Devido ao seu composto ativo, o eugenol, o cravo da Índia, possui efeito antimicrobiano e antisséptico, ajudando a combater bactérias, fungos e outros micro-organismos. Isso pode ajudar na prevenção de doenças bucais, como cáries e gengivite, além de reduzir o risco de intoxicação alimentar. Melhora da saúde gastrointestinal. O eugenol presente no cravo da Índia possui atividade gastroprotetora, protegendo a mucosa do estômago contra úlceras e auxiliando na saúde digestiva. Além disso, pode contribuir para o equilíbrio da flora intestinal e reduzir a inflamação em casos de retocolite ulcerativa. Benefícios hepáticos. Estudos indicam que o eugenol pode ajudar na redução da inflamação e do estresse oxidativo no fígado, contribuindo para a saúde hepática. No entanto, é importante consumir com moderação para evitar efeitos adversos. Regulação do açúcar no sangue. O cravo da Índia pode auxiliar na regulação dos níveis de glicose no sangue, sendo benéfico para pessoas com pré-diabetes ou diabetes. Ele pode aumentar a captação de glicose pelas células e estimular a secreção de insulina, contribuindo para o controle da glicemia. Fortalecimento dos ossos. Alguns compostos presentes no cravo da Índia têm mostrado ajudar na preservação da massa óssea, podendo contribuir para a saúde dos ossos. Além disso, sua riqueza em manganês é importante para a formação óssea. Potencial na prevenção do câncer. Estudos pré-clínicos sugerem que os compostos do cravo da Índia podem ter propriedades anticancerígenas, ajudando a proteger contra certos tipos de câncer. No entanto, são necessárias mais pesquisas em humanos para confirmar esses benefícios. Esses são apenas alguns dos benefícios do cravo da Índia para a saúde, mostrando o potencial dessa especiaria como um poderoso remédio natural. Apesar dos muitos benefícios, o consumo excessivo de cravo da Índia pode acarretar alguns malefícios, tais como Irritação gastrointestinal. O consumo excessivo de cravo da Índia pode causar irritação no trato gastrointestinal, levando a sintomas como dor abdominal, náuseas e diarreia. Reações alérgicas Algumas pessoas podem ser sensíveis ao cravo da Índia e desenvolver reações alérgicas, manifestadas por sintomas como coceira, erupções cutâneas ou inchaço. Efeitos sobre a coagulação sanguínea O eugenol presente no cravo da Índia pode ter um efeito anticoagulante, aumentando o tempo de sangramento. Isso pode ser problemático para pessoas que já têm problemas de coagulação ou estão usando medicamentos anticoagulantes. Interações medicamentosas O cravo da Índia pode interagir com certos medicamentos, especialmente anticoagulantes e antidepressivos. Consumir grandes quantidades de cravo da Índia enquanto estiver em tratamento com esses medicamentos pode aumentar o risco de efeitos colaterais ou diminuir a eficácia do tratamento. É importante consumir o cravo da Índia com moderação e estar ciente dos possíveis efeitos adversos, especialmente se você tiver alguma condição de saúde pré-existente ou estiver usando medicamentos regularmente. Sempre consulte um profissional de saúde antes de fazer mudanças em sua dieta ou rotina de suplementos. Saiba como incorporar o cravo da Índia em sua rotina de forma segura e eficaz. Chá de cravo da Índia Ferva 3 cravos em 300 ml de água por 15 a 20 minutos e beba o chá quente ou gelado. Óleo essencial de cravo Misture algumas gotas com um óleo transportador e massageie em áreas doloridas. Culinária Adicione cravos inteiros ou em pó em pratos doces e sobremesas. Lembre-se de consumir com moderação e consultar um profissional de saúde, especialmente se tiver condições médicas pré-existentes. E aí, ficou curioso para experimentar os benefícios do cravo da Índia? Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais dicas de saúde como essa e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Afinal, saúde é um assunto que merece ser compartilhado. Deixe seu comentário abaixo sobre sua experiência com o cravo da Índia e de onde você está assistindo. Estamos ansiosos para saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.